Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são os livros que mudaram o meu ano e também a minha vida. A gente já tá naquele clima gostoso de final de ano, a hora de repensar nossas leituras, as nossas ações, o quanto a gente mudou. Eu ando muito numa fase reflexiva, repensando tudo. Sério, gente, se você me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu tenho falado muito sobre como eu tô em processo de mudança, do que eu quero ser, do que eu quero conquistar e até mesmo do que eu quero ler. Isso tem refletido muito nos conteúdos que eu tô criando e nos livros que eu estou lendo e que eu tô sempre indicando aqui pra vocês. Mas a ideia desse vídeo, esse desejo de falar de mudança, veio do submarino. Porque agora, gente, no Natal, nessa época do ano, não tem nada melhor do que dar livros de presente, se presentear com livros, porque livros mudam pessoas. Livros são capazes de mudar o mundo e pra celebrar isso, o Natal do Submarino está incrível, com várias ofertas, muitos descontos. Por sinal, descontos exclusivos pra compras no aplicativo do Submarino, produtos com frete grátis. E pra você que ainda não teve tempo de comprar os seus presentes de Natal, ou comprar os seus próprios presentes, o Submarino, nessa semana especial de Natal, tá com entrega rápida de até 3 horas. Então ainda dá tempo. Corre! Pra aproveitar o Natal do Submarino e gerar essa mudança através dos livros, clica no link que tá aqui na descrição. Se joga, aproveita pra comprar livros pra quem você ama e pra se presentear também. Pra começar o próximo ano saindo da sua zona de conforto, lendo o que te faz feliz e se descobrindo cada vez mais através dos livros. O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês é O Perigo de uma História Única. Essa autora é uma autora que eu amo os livros dela. E aqui a gente tem um livro de não-ficção, na realidade é um discurso que foi transformado em livro. E é simplesmente maravilhoso. Ele abriu meus olhos pra muitas coisas, principalmente sobre o como a gente perpetua uma história única e tem ela como certa. Aqui a autora fala muito sobre o fato de que a história que nós recebemos, a do mundo, a dos diversos povos, da nossa riqueza, elas são sempre contadas por homens brancos. Porque são esses homens que conseguem direito à escrita, que conseguem visibilidade na hora de publicar histórias. Então são esses homens, sobre a visão deles, que vão contar muitas vezes histórias de minorias. E quando essas histórias chegam pra gente, elas chegam num olhar branco. Não no olhar do povo que de fato viveu aquela história. E como é perigoso isso, como é perigoso quando a gente começa a ter apenas um ponto de vista como único. E o grande tapa na cara que foi essa história pra mim. Foi realmente enriquecedor. Eu aprendi muito. E foi a partir desse livro que eu comecei a me questionar sobre certas verdades, sobre certas certezas, olhar pra dentro e entender muito mais o que eu tinha como certo. Tanto nos meus desejos pro futuro, como também em tudo que eu fazia, até mesmo no conteúdo que eu produzi aqui no canal. Eu admiro muito a figura dessa mulher, porque foi através dela que eu comecei a diversificar mais as minhas leituras. E eu sou muito grata. Essa mudança começou mais ou menos ano passado, no meio da pandemia. Eu comecei a refletir muito sobre o que eu tava criando aqui no canal, sobre o que eu tava lendo. Então assim, veio aquele desejo de procurar histórias que não são histórias únicas. Histórias que me fariam crescer, fariam com que eu descobrisse mais do mundo através de diversos olhos, de diversas pessoas. Então assim, eu recomendo muito. E é um livro super curtinho, super rápido de ser lido. E assim, tem alguns trechos aqui que, sério, eles dão tapa atrás de tapa na cara do leitor. E é aquele tipo de livro que é rápido de ser lido, mas você sai completamente modificada depois dessa leitura. As Alegrias da Maternidade foi um dos melhores livros que eu lia no passado. E ele também mudou muito aqui os últimos anos, os meus dois últimos anos, né? Como pandemia, como mãe. Eu sou uma pessoa completamente diferente daquela que eu era antes. E esse livro me ajudou muito. Vocês sabem que eu não sou fã de releituras, mas eu acabei lendo esse livro duas vezes. E a experiência só foi crescendo, só foi fortalecendo em mim algumas verdades e algumas necessidades. Eu sempre acreditei, gente, que a maternidade, ela vinha pra curar muitas coisas, né? Muitas feridas. Depois que eu fui mãe, isso se fortaleceu ainda mais dentro de mim. Mas sempre com uma visão de que eu preciso me curar sozinha. E não colocar as minhas expectativas na minha filha. Então esse livro, ele mostra muito sobre isso. Sobre como a gente não deve colocar expectativas nas outras pessoas. Principalmente nos nossos filhos. Porque a vida é nossa. Pra que a gente lute pelos nossos sonhos. Pra que a gente construa as coisas. E não espere que os nossos filhos sejam responsáveis por realizar os nossos sonhos. Porque senão a maternidade e a vida nos torna cada vez mais infelizes. E essa história é sobre isso. É sobre você criar expectativas e você esperar que os outros façam aquilo que você tanto queria pra si mesmo. Então é um grande tapa na cara. E também mudou muito sobre a minha visão do que é de fato um bom livro. Porque por muito tempo eu priorizei leituras que eram simplesmente rápidas. Que me prendiam logo na primeira página. E esse livro não. Ele tem algumas páginas muito difíceis no início. Pode demorar pra engrenar. Pra você entender de fato toda a parte cultural que a autora traz aqui. E valeu a pena. Valeu a pena cada página. Porque eu aprendi demais com essa história. Me transformou. Não só como leitora, como pessoa. Mas principalmente como mãe. 10 dias em um hospício faz parte da minha história em dois momentos. Primeiro quando eu estava escrevendo o livro pra recomeçar. Esse livro me ajudou muito. Eu ainda não tinha nenhum livro em mãos. E ele já me ajudou no processo de construção da minha história. Escrever livro pra recomeçar foi muito importante pra minha carreira. Pra eu consolidar algo que eu sempre sonhei na escrita. Que é falar sobre a história do Brasil. É falar sobre histórias de mulheres fortes. Mostrar diversos tipos de força. E falar também sobre histeria feminina. Que a gente não vê sendo trabalhado nos livros. E que mudou muito a história das mulheres da geração passada. E aí quando eu fui pesquisar sobre essa mulher aqui. Que é uma figura real. É uma jornalista. Que no século XIX aceitou passar um período em um hospício. Pra retratar a realidade desses hospícios. E ela pela primeira vez deixou claro pra sociedade. Que não eram pessoas que precisavam de cuidados mentais que estavam lá. Pelo menos não eram apenas essas pessoas. Que existiam muitas outras que simplesmente eram abandonadas lá. Por puro descaso. Ou às vezes pra serem caladas. E que recebiam cuidados extremamente assustadores. Que não eram em nenhum momento relacionados com saúde. Então esse livro naquele momento. Quando eu descobri mais sobre a autora. Quando eu descobri mais sobre essa figura. Fez com que eu percebesse que sim. Eu queria escrever livro pra recomeçar. Do jeitinho que eu tinha idealizado. E que aquela era a história que eu queria contar. Eu queria falar de fato sobre os hospícios paralienados. Que existiam aqui no Brasil. E sobre o período em que muitas mulheres eram internadas nesses hospícios. Simplesmente pra serem calados pelos homens ao seu redor. E o segundo momento desse livro na minha vida. É quando ele de fato chegou pra mim. E quando eu fui ler ele na íntegra. Não só trechos. Não só sobre a autora. E foi assustador. Foi assim gente. É muito forte. Não é um livro de ficção. E eu acho que você parar pra pensar que não é um livro de ficção. É mais assustador ainda. E faz com que a gente repense muito sobre o passado. Eu sou uma pessoa que ama olhar pra história com esses olhos. Assim sabe. Com esses olhos de... Pra que a gente tenha atenção. A tudo que as pessoas antes de nós. As gerações passadas precisaram lutar. Pra conquistar. E o direito de ser cuidado gente. Da sua mente ser cuidado. Sem você ser julgado. Sem você ser maltratado. Sem você sofrer abuso. Demorou muito pra nós conquistarmos. Então esse livro assim foi vários tapas na minha cara. E me deu mais vontade ainda de pesquisar sobre figuras femininas fortes. Como essa jornalista aqui. Que sério. O trabalho que ela fez foi extremamente rico. E eu acho que mostra muito também sobre um outro lado meu. Eu tô cada vez mais querendo estudar. Sobre história. Sobre história do século XIX. Por muito tempo eu achei que eu só queria a história como apaixonada por isso. Por essa matéria na escola. Depois eu trouxe isso pros meus livros de romance de época. E agora eu quero estudar de fato sobre esse período. Não sei como ainda. Não sei quais cursos eu vou fazer. Mas é um projeto pro ano que vem. Falando ainda sobre história. E sobre estudar. Sobre projetos pro ano que vem. Frankenstein conversa muito com esse processo de mudança. Esse foi um clássico que quando eu li ele gerou um grande choque. Primeiro porque foi a primeira vez que de fato. Mais do que ler o livro. Eu quis saber sobre a história. Sobre a autora. Sobre o momento que esse livro foi escrito. Não simplesmente ler Frankenstein. Descobrir mais sobre a história. Entender as páginas desse livro. Não. Eu queria muito mais. Eu fui muito além. Eu lembro que eu tive um período que eu indicava esse livro em todos os vídeos do canal. Que eu falava da autora sempre. Que eu tinha pesquisado mais sobre ela. Porque de fato gente. Eu sempre tive essa vertente de olhar para as mulheres que revolucionaram o mundo da literatura. E a autora de Frankenstein fez isso. Ela sofreu muito. Mas ela conseguiu usar sua voz. Ela é uma das precursoras do gênero. De ficção. De romance. Com terror. Enfim. É um gênero que ainda não era comum dentro da literatura. E ela moldou isso. Ela transformou. Então eu fui querer pesquisar mais sobre ela. E mesmo que eu já tenha lido esse livro há algum tempo. Hoje. No ano atual. No momento que eu estou vivendo. Num projeto específico. Que aqui né. Nós como Livros e Fuxicos estamos pensando para o futuro. Essa edição. Esse livro significa muito para mim. Porque representa muito do que eu quero. Ajudar vocês a encontrarem histórias clássicas. Histórias que não necessariamente focam no romance. Mas histórias que mostram mulheres escritoras. Que lutaram muito para serem ouvidas. E que mudaram. Transformaram o mundo da literatura de alguma forma. E essa autora aqui gente. Ela fez isso com mais tristeza. E o mais incrível de tudo foi o choque de muita gente. Quando eu lia esse livro. Quando eu amei esse livro. Porque muita gente torcia o nariz. E jurava que eu não ia mais esse tipo de livro. E eu amo. E tenho lido cada vez mais livros assim. Por exemplo. Poderia estar falando aqui novamente. De um retrato de Dorian Gray. É verdade. Mas não vou falar. Porque acho que vocês já sabem o quanto eu amei esse livro esse ano. O quanto ele foi um dos meus grandes favoritos da vida. E assim. É uma paola nova. Tá se construindo. Uma União Extraordinária. É um livro de romance de época. Que assim. Abalou estruturas dentro do meu coraçãozinho. Esse foi meu segundo contato com a escrita da Alice. Eu gostei muito. A forma como ela escreve. A forma como ela constrói os seus personagens. Só que esse livro me mudou. No sentido de que não vou aceitar menos do que isso aqui. Como romance favorito. Sabe? Eu posso ler romance de época. Que vão aquecer meu coração. Que vão merecer cinco estrelinhas. Que vão fazer com que eu chore. Com que eu torça pelo casal. Mas pra virar favorito. Precisa disso aqui. Precisa unir personagens incríveis. Precisa unir um casal com química. Precisa unir história rica e reflexão. Precisa fazer o leitor olhar pra trás. E entender. E se questionar o que a gente pode fazer. Pra não cometer os mesmos erros do passado. E eu acho que uma das coisas assim. Mais maravilhosas sobre esse livro. É que eu já li ele faz um tempo. Mas recentemente eu descobri. Que ele não transformou não só a Paola leitora. Que agora não vai aceitar mais romance de época. Sem diversidade. Romance de época. Sem riqueza cultural. Romance de época no mesmo cenário. Não só isso. Mas ele mudou toda. Gente, olha isso. Toda a estrutura dos romances nos Estados Unidos. Porque esse livro aqui. Quando ele foi lançado. Ele ganhou todos os prêmios literários. De romance que existem. Sério. Ele ganhou muitos prêmios. Menos o prêmio de romance. Mais famoso da história. Que era o Rita Wards. Só que quando esse livro não ganhou o Rita. As pessoas começaram a questionar o prêmio. Descobriram que o prêmio não era nada diverso. Que nunca uma autora negra. Havia ganhado esse prêmio. E os questionamentos que foram criados. Na sociedade americana. Através do romance. Fez com que esse prêmio se extinguisse. Um novo prêmio fosse criado. Uma nova comissão julgadora fosse criada. E se falasse muito sobre representatividade. Diversidade e respeito dentro dos romances. Então assim. Cara. Esse romance aqui. Ele veio. Pra que isso? Pra que você aí na sua casa. Questione. Que tipo de romance que aquece o coração. Clichê gostosinho que você tá lendo. Porque eu fiz isso. Espero que você faça a mesma coisa. Esse livro não necessariamente mudou a minha vida nos últimos anos. Mas ele reforçou muito quem eu sou hoje. E eu tô falando de a fada que tinha ideias. E por que que é um livro de tanto tempo atrás. Que eu li quando eu tinha os meus sete ou oito anos. Reforça quem eu sou hoje. Porque quando eu achei esse livro pra comprar. Eu fiz uma compra dele recentemente. Veio em mim aquela primeira imagem. De eu lendo esse livro. E discutindo ele na sala de aula. E de uma tarefa que a professora passou. Naquela época né gente. Eu não sei se vocês sabem. Existia uma máquina. Que colocava o sulfite. E aí você rodava e imprimia. Com cheiro de álcool. Você lembra amor? Eu não sei o nome da máquina. Mas se a gente achar a foto. Vamos deixar aqui. E assim eu lembro do cheiro do álcool. Da professora distribuindo. Ela fez uma tarefa sobre esse livro. A gente tinha que pintar o arco-íris. E eu lembro do quanto eu fiquei animada com essa história. De eu chegar falando pra minha mãe. Sobre essa história. E do cheiro do álcool. Gente. Então assim. Ó o meu cheiro do álcool. Da impressora. Mas quem da Cintinha sabe do que eu tô falando. Porque né. Não tinha assim. Cheiro ó. Não tinha impressora como é hoje. Mas então. Quando veio essa memória. E eu olhei pra Júlia. Minha filha. Que hoje a gente lê com ela. A gente compra livros pra ela. A gente reforça o quão importante. Você lê com uma criança. Você lê pra uma criança. Eu tive certeza de que o Livros Fuxicos. Não é só pra eu falar. Dos livros que eu tô lendo. Mas também pra ajudar. Não vai ser difícil isso aqui ó. Meu Deus do céu. Choradelo. Mas pra ajudar mais pessoas a lerem. E. Nossa. Impossionei. Foi o cheiro do álcool. Mas enfim. Aí. Não vou. Vou chorar. Credo. Dois mil anos depois. Mas enfim. Pra fomentar ainda mais a leitura. E mais pessoas. Pra que a gente valorize ainda mais os livros. Outra coisa que aconteceu esse ano. É que. Tantas mudanças. Lendo gêneros literários diferentes. Não me encontrando tanto dentro dos romances de época. Que eu sempre amei. Eu comecei a entrar em combustão. Gente. Eu tava lendo. Mas não tava amando os livros. Não estava amando o processo de leitura. E aí. Que essa belezinha aqui. Chegou pra mim. Que é uma HQ de romance jovem. Um romance que começa na escola. Mas que fala sobre temáticas muito importantes. De uma maneira extremamente leve. E é isso gente. O mundo das HQs brilhou. Na minha cabeça. Sabe. Eu percebi o poder por trás de uma HQ. Eu já lia. Mas não lia assim. No nível de. Meu Deus. Preciso. Que vontade. Preciso conhecer mais HQs. Esse livro. Ele realmente mostrou pra mim. O poder. Desse gênero literário. Desse estilo literário. E depois desse aqui. Gente. Eu já li o segundo volume. E aí. Não parei mais. Pra vocês terem uma noção. As minhas últimas compras literárias. Todas elas giram em torno de HQs. HQs. Que eu quero ler. HQs. Que eu preciso ler. Só no último mês. Eu devo ter lido. Sei lá. Umas 20 HQs. Porque eu tô amando. Então eu sou muito grata. A essa autora aqui. A essa história. Ela fez com que eu sentisse frio na barriga. Fazia muito tempo. Que eu não me apaixonava junto com o casal. E quando eu terminei. Eu tava me sentindo tão leve. E eu tava precisando dessa leitura leve. Nesse momento. Então as HQs entraram na minha vida. De uma maneira assim. Maravilhosa. E eu sinto que vai ter muita HQ agora. Nos próximos vídeos do canal. Porque é um gênero que. E vai até ganhar um cantinho especial aqui na minha estante. E é isso gente. Esses foram alguns livros que mudaram o meu ano. Na realidade esses meus dois últimos anos. Que é o ano de pandemia. Um ano que eu passei por muitas rupturas. Muitas mudanças. Muito crescimento. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. E deixa aqui nos comentários. O último livro que você leu. Que te mudou. Que te transformou. Que te fez pensar. Que fez você colocar em prática. Uma nova versão de si mesmo. Deixa aqui nos comentários. E ó. Lembrando que o Natal do Submarino. Tá incrível. E que pra você aproveitar. Todos os descontos. E as condições exclusivas. Pra esse período do ano. É só clicar aqui no link. Se joga. E lembra que livros mudam pessoas. Então trate de dar livros de presente. Nesse final do ano. Ó. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho